O jogo do ano. É assim que jogadores e torcedores do Santos encaram a partida desta quarta-feira diante do Cruzeiro na Vila Belmiro, o jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. A primeira partida acabou com vitória do time de Minas Gerais por 1 a 0 no estádio do Mineirão. Mesmo assim, jogadores e torcedores acreditam que é possível reverter o resultado em Urbano Caldeira. Somos todos, buscar nossa classificação lá dentro. Somos capazes, somos competentes e lá dentro mais fortes ainda. Porque ali é o nosso caldeirão, rapaziada. O caldeirão que a gente vai fazer, a gente vai ferver aquele caldeirão na quarta-feira e a gente vai passar para a final. O Santos possui, neste ano, mais de 82% de aproveitamento na Vila Belmiro. Esse é mais um dos fatores que faz com que a torcida acredite que é possível virar o placar diante de um dos melhores times do Brasil. O técnico Enderson Moreira deve promover apenas uma alteração na equipe que começou o jogo contra os mineiros. O volante Renato deve ganhar a vaga de Alisson, encorpando um pouco mais o meio-campo santista. Assim, o Santos deve entrar em campo com Aranha no gol, Cicinho na lateral direita, dupla de zaga formada por Edu Dracena e David Brás. Na lateral esquerda, o chileno Mena. O meio-campo com três jogadores, Alisson ou Renato, Arouca e Lucas Lima. No ataque, três jogadores, Rildo, Gabriel e Robinho. O time do Cruzeiro deve jogar com Fábio, Mike, Léo, Dedé e Egídio. Henrique, Lucas Silva, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart. No ataque, William e Marcelo Moreno. A partida que vai ser apitada por Delson de Freitas, o mesmo juiz que expulsou o Robinho no jogo contra o Botafogo no Maracanã, começa às 10 da noite desta quarta-feira. E você acompanha tudo aqui no bocnews.com. A partida que vai ser apitada por Delson de Freitas, o mesmo juiz que ele vai ser apitada por Delson de Freitas,